E assim nós começamos a semana né, devolvendo blocos, tenho que contar os blocos, faltando 40, 45 blocos de 500 que eu comprei, fui na empresa e mandei pegar tudo de volta e me devolver meu dinheiro, muito bloco quebrado, enfim, eu prefiro não trabalhar com empresas assim, mas vamos que se Deus quiser a semana vai se limpar, a coluna lá que tava sem, os meninos acabaram de abrir ó, quebrou, fazer uma coluna, deixa eu tentar, ó lá, o Damião já tá quebrando tudo, deixando tudo bem organizadinho, aí pessoal dá uma olhada ó, a obra tá todo vapor aqui ó, começou a fazer caixaria, pra colocar as colunas ó, aqui ó, a lajinha onde eu falei pra vocês, que vai ser o meu quartinho, vou mostrar pra vocês como é que tá, aqui ó, ó lá, tudo escorado já ó, ó, vou encher a laje, isso aí ó, só esperando no concreto de amanhã, aí vai ser a kitnet aqui, é o chão da outra kitnet né, o contrapiso aqui, daquela coluna ali ó, até essa é uma kitnet também, então esse aqui ficou um espaço embaixo né, é isso aí ó, a galera já fez a caixaria aqui dessa coluna, dessa viga né, dessas colunas, laje pra encher amanhã, banheirinho já levantou mais um pouco, bloco chegando de outro, outro local, bastante pó de pedra aqui, e é isso aí, a obra tá seguindo, aqui já furou mesmo ó, pronto pra colocar a coluna, aqui mais uma, uma coluna sendo vedada aí, fazendo a caixaria, é isso aí ó, e agora sim, carga completa, vamos pra obra, carregamos ferro aqui no condomínio que tá, peguei citrado de novo, bichinha tá sofrendo, bora! Tá bom, aí pessoal, segundona ainda ó, agora já é mais de 5 horas, a galera foi embora, chegou a nossa, um pó de pedra, e ficou aqui no canto da guia, aí se dá uma chuva vai tudo embora, entope a casa da galera, então a gente vai ó, tirar isso aí, eu e o pedreiro! Davi o que? Pedreiro! Davi pedreiro, então é isso aí galera, vamos, vamos pra mais um dia aí ó, pôr do sol antes que escurece, descarregar mais um tantinho de madeira, pra depois puxar mais esse pó de pedra aí pessoal, e é isso aí, acompanha nós aí! Música Isso aí Davi, cansou? Hã? Não cansou? Tá descendo ainda, pó de pedra? Deixou! Força então na peruca! Aí tem fôlego, hein? E ainda vai até a noite! Isso aí gente, então a gente deixou por vários motivos, tirou! Primeiro, sujeira na rua, né? Aqui, vai tudo pras casas lá de baixo, não é legal né? Ó, olha a arte ó, tirando a rebarba! E também porque é dinheiro né pessoal, vamos falar sério, isso aqui se vai embora, meu foi embora! Chuva veio, ah não vai chover Edgar, tudo bem, mas se vir chuva leva embora, acabou o dinheirinho vai embora né? Ninguém gosta né gente? Ó, vou falar ó, novos blocos ó, pra vocês! Tá vendo? Olha a diferença da qualidade dos blocos! Ô, tudo quebrado meu! Então, referente ao que ocorreu com a gente hoje, o que que acontece? Eu fiz um pedido numa empresa de quatro mil blocos né? Quatro mileiros de blocos ó, aqui ó, dois mil de 15 e dois mil de 20 certo? Totalizando em seis mil duzentos e oitenta reais. Essa empresa me entregou, já tinha me entregue mil blocos de quinze e quinhentos de vinte tá? Em várias entregas né? Cada entrega de quinhentos blocos mais ou menos. E o que que acontece? Das outras vezes eu não consegui contar os blocos né? Eu não tava na obra no momento, enfim, o pessoal já foi descendo pra baixo com os blocos, enfim, eu não contei. Dessa vez eu resolvi contar né? Por mais que tinha quinhentos blocos, você tem que contar quinhentos, enfim, contei as quinhentas. E aí veio a surpresa. Era duzentos e cinquenta de quinze, duzentos e cinquenta de vinte o bloco. E chegou nos de quinze, eu contei, deu duzentos e dezenove, trinta e um blocos a menos. Aí eu contei o de vinte e deu duzentos e quarenta e três blocos e não duzentos e cinquenta. Ou seja, aí eu falei, ué, mas tem uma coisa bem errada né? Trinta e um vezes um ponto trinta e cinco, que é o valor de cada bloco, quarenta e um reais que eles me roubaram né? Aí isso no de quinze, no de vinte são sete vezes um sete e nove, mais doze reais, mais quarenta e um, me roubaram cinquenta e três reais gente. Então assim, ah Edgar, é só cinquenta e três reais gente, não é só cinquenta e três reais, não é só alguma coisa. Primeiro que é o ato, é o roubo né? Porque, ah contaram errado, não foi nem essa justificativa que me deram. Mas enfim, o que que eu fiz? Eu fui lá até o local, hoje pela manhã, falei, olha é o seguinte, aconteceu isso, os blocos estão péssimos, estão quebrados, estão assim muito feio. Fora que estão faltando blocos. Ah, tá faltando? Ah tá, é, os meninos que entregaram nem se desculparam nem nada. Falei, olha faz o seguinte, é, retira os blocos de lá, eu não quero mais os blocos, numa boa assim. E aí finalizamos nisso daí, ela teve que me estornar quatro mil e trinta e cinco reais. Ou seja gente, por conta de cinquenta reais a pessoa perde uma venda de quatro mil reais, sabe? É difícil falar, será que ele queria contar vantagem, será que não? Não, é difícil. Um outro amigo meu que me indicou lá, também contou os blocos dele e também faltou seis blocos. Então, ou seja, tá alguma coisa de errado, alguma coisa tá errada aí, né? Então assim pessoal, se vocês estiverem perto da obra e tiver a chance de conferir, confiram. Confiram porque tem muita empresa, tem muita gente que quer ganhar vantagem nessas coisas, entendeu? Então assim, essa é a dica que eu deixo aí, confiram e fala pra mim o que vocês fariam no meu lugar. Se eu tô errado, se eu tô certo, o que vocês acham? E o que vocês fariam também, tá bom galera? Então é isso daí, continua vendo o vídeo aí que a gente fez e vê o que vocês acham e espera o comentário de vocês. Ó, blocos de 15, né? E as canaletas, ó, elas são furadas as canaletas, ó. Bem diferente. Então, qual é a qualidade desses blocos? Então, essa qualidade é muito boa, né? Vou explicar qual que é a qualidade. Então vamos lá, essa daqui, ó, são as canaletas, tá? É, são feitas com ferro no meio aqui e enchem de concreto, tipo uma semiviga, vamos dizer assim. Mas é isso aí pessoal, vamos ver como é que finaliza aqui ainda. Já tem mais. E pra quem acha que acabou, ainda tem pra regar bloco agora. Davi, manda aí pro pessoal, fala como é que é. Pera aí, deixa eu explicar, hein? Vai lá, como é que faz primeiro? Pó de pedra. Pó de pedra, isso aí, vai. Ó. Oita, tinha que ter tirado, papai esqueceu. É isso aí galera, é o instrumento aí que a galera tá usando pra descer matéria-prima. E aí a gente, depois do horário, vem aqui o Davi, brinca um pouco. Na verdade brinca, mas a gente fica ajudando, né? Desce um pouco. E aí a gente fica aí. Isso aí pessoal. Isso aí ó, já tá tudo organizado aqui agora ó. Pra concretar amanhã essa parte. Já as caixas prontas ó, caixas prontas, caixas prontas. Pra concretar essa parte aqui. Que nada mais é que o alicerce das kitnets daqui de cima ó. Ó, essa kitnets daqui e essa daqui ó. Então, como comeu o terreno até aqui, tem que fazer um alicerce ali no alto, que é uma coluna né. E é isso aí. É uma viga na verdade, não é uma coluna, é uma viga. Então é isso pessoal. E a gente vai ficando por aqui então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês compartilhem. Deixa seu curtir. E segue a gente no Instagram também pessoal. Que a gente tenta postar todo dia lá, tá bom? Grande abraço. Obrigado pela audiência. Por você estar aqui até agora. Tchau gente. Amanhã é outro dia. Tchau.